O chá beneficente vai ajudar nas despesas da Associação Guaxa SOS Animal. Atualmente a associação recebe 40 mil reais de subvenção da Prefeitura. Para falar sobre o evento, eu converso com a Ana Paula Barbosa Ferraz, que é presidente da Guaxa SOS. Bem-vindo ao Jornal TV Sua, Ana Paula. Qual a expectativa para este evento deste fim de semana? Então, a gente espera que a população ajude, compareça, porque nós estamos precisando de ajuda. A subvenção não é suficiente. São muitos cães, gatos e a gente tem que complementar. E quais as atrações do evento? São várias cestas básicas, frango assado, tem vários prêmios. E como o chá vai ajudar nas despesas da Guaxa SOS, Ana Paula? Então, a nossa despesa é muito grande, porque são muitos os animais abandonados na cidade. E hoje nós mantemos 49 para adoção a adultos e filhotes, cães e gatos. E a subvenção que a gente recebe da Prefeitura não é suficiente para cobrir as nossas despesas. Então, a gente espera contar com o apoio da população. E como que é o trabalho da Guaxa SOS Animal? É, castração, socorrer animal doente e atropelado na rua sem proprietário, conscientização, posse responsável e castramos as fêmeas da população. E Ana Paula, vocês recebem uma subvenção de 40 mil reais. Por que que essa subvenção não é suficiente? Porque o número de animais é muito grande. Só na lista de castração tem 70 pessoas esperando, que querem castrar sua cachorra e sua gata. Bom, e Ana Paula, vocês têm um trabalho de adoção de animais. Quem quiser adotar um animal como este daqui, que está no seu colo, como que pode entrar em contato com a Guaxa SOS? Então, quem quiser adotar, a Lilica, ela foi pega na rua, está castrada já. E é só ligar no telefone da Guaxa, que é 8837-8258. Obrigada pelas informações, Ana Paula, pela participação no Jornal TV Sul. E o chá beneficente em prol da Guaxa SOS Animal acontece neste domingo, a partir das duas horas da tarde, no barracão da Igreja Sagrada Família Santos Reis, aqui no Parque dos Municípios 1. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.